Vamos cantar junto? Vamos lá, Tiago. Sim. Sim. Tá, eu canto uma parte, tu canta outra. Certíssimo. Tá de fone, hein? Sim. Tá legal, eu começo. Vai lá. Ah, quase ninguém vê, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Vai. Ah, e sai sem eu dizer. Sem mais no que te mostro, não escondo o quanto gosto de você. Yeah. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala, o laço é certeiro Metades por inteiro, não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei cantar com você